Música 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 Bad Goose My Hero Washing as he goes Bad Goose My Hero Washing as he goes My Hero Full Fighters, olha só Curso de Flutter Tem a ver Flutter com Fighters Olha só, vamos ver Hero Olha o bagulho que tá virando esse negócio Vamos ver Hero animações Por isso que eu trouxe a música ai do Full Fighters No Flutter, seja muito bem vindo ai Se não entendeu nada, vamos lá Meu nome é Deus.Zai, estou fazendo um curso de Flutter E agora a gente vai ver Hero, o que que é Hero? A gente vai ver, trouxe até a música Chama My Hero a música E se é novo no canal, clica no botão Se inscreve-se, vê se o sininho tá marcado Deixa o like, vamos ver o que interessa Porque aqui tá muita bagunça Essa música chama My Hero É do Full Fighters Legal hein, você gosta de Full Fighters? Não gosta? Escreve nos comentários Que música você mais gosta Não interessa aqui, tá muito bagunça Chegando na tela Na tela, na tela, na tela Animações em Hero Animations com Hero Então o que vai ter aqui A gente vai ver o Hero Que é um widget Que ele vai fazer Entre duas cenas E também criar uma animação com Hero Usando o Flutter Hero E também Usar o Hero Para criar de uma tela para outra A gente vai fazer Puff E animar as transformações De um Hero Um shape De uma forma circular Para uma forma retangular E também usar o widget Here goes my Hero The Hero, o widget Para implementar Uma animação com Style Usando tudo isso Então você provavelmente Vê animações com Hero Muitas vezes Por exemplo Quando uma tela é mostrada Uma lista De imagens Representando itens Para vender Esses itens São feitos São feitos São Colocar Vão para uma nova tela Contando um ou mais detalhes Do produto Com o motor Comprar né Essas imagens Que vão entre uma tela para outra É chamado de Hero Animation Tá? Animação Here comes my Hero Isso é um tipo de animação Que é feito Em elementos Trocando transições Tá? Esse aqui vai mostrar Como usar essas animações Com Hero Para fazer isto Tá? Então aqui A gente vai ter dois exemplos Vamos abrir Eu vou terminar os exemplos anteriores A gente está em animação ainda Isso aqui é um extra de animação Mas é importante a gente ver também Vamos lá Então a gente já viu Build Layouts Tudo isso a gente já viu E rotas também a gente já viu Bom Você vai criar uma animação em Flutter Com o We get Hero É um Hero Né? O Hero anima o De um lugar para o outro É o destino né? É... Ele vai fazendo um fade Pro view Várias coisas ele faz Vamos lá Animações padrões em Hero Tá? Uma animação padrão em Hero Ele vai... É... De uma rosa para a outra Exatamente Esse vídeo é... É... Ele faz em baixa velocidade Vamos ver Um exemplo da animação Do próprio... Do próprio Flutter Olha só Esse é um caso de animação em Flutter Olha só Isso é legal hein? Entendeu? Olha que legal fazer isso daqui Tá vendo? Você vê um produto De repente vai... Olha a tela Que legal hein? Sacou? Bem legal Então a gente vai ver como fazer isso Animações com Hero Olha esse outro Exemplo de binóculos ó Dá para fazer umas coisas bem legais A animação Olha só Seu aplicativo ó Cadeira por exemplo né? Daí você clica no outro objeto ó Olha aqui lá ó... Aí vai ficar da hora seu ó... Tá vendo? Melhor do que falar e mostrar Olha que legal Isso tudo Isso aqui tá no próprio site do Flutter tá? Esses exemplos aqui ó Estrutura básica de um Hero Here comes my Hero Use o Hero em diferentes rotas Para aceitar as tags E implementar a animação O Navigator Ele ajusta as rotas né? Entre as navegações E o Pushing Tirando fora E colocando uma rota Ele vai fazer tudo isso Para você sozinho Então vamos lá Primeira coisa Você define um Hero O Indigate Referenciado por Hero Source Hero O Hero Especifica uma gráfica A representação gráfica Tipicamente de uma imagem Identificada com uma tag E define tudo isso né? Define um final Para o Hero né? No Destination Hero E cria uma rota Do início Para o destino né? E faz a animação Trigado Colocando um Pushing Na rota De Perdão Então aqui a básica Como ele é feito né? Então atrás das cenas Vamos ver Exclusividade Atrás das cenas Behind the scenes Isso exclusividade Oscar de Hollywood Não tem A gente tem aqui Vamos lá Atrás das cenas Então esse seguinte Descreve como Flutter Faz uma transição Entre rotas para rotas Você tem um Source né? Você vai ter um Overlay E vai ter um Destination Tá? Então ele vai sumir E entrar uma outra rota Então vamos lá Tem as transições Vamos direto né? Para ganhar tempo As transições começam com o Destino né? E é puxado no navegador Então olha só que interessante Você tem um T0 né? Lembra? Físicas T0 né? Lembra? Veio com a V0 Não T0 Tempo 0 Você coloca um Source Hero né? Tá fora da tela E tem um Destination Então a partir do momento Que ele tá fora da tela Não aparece Ele vai pro Destination Ele vai... Chegar na tela E daí a gente vai fazendo As animações Ele calcula tudo isso Os caminhos Tudo isso é feito Pelo Hero tá? Os locais do destino São feitos em Overlay E ele move na tela Olha que legal Você vai ter o Source Hero né? Tá fora da tela E daí de repente Você vai ter o Animation né? De um lugar pro outro Pro Destination E aqui após a transição Ele vai fazer toda essa mudança Aqui ó O FlutterMovil O Hero O Widget De um Overlay Pro Rodo Destino né? Isso é feito Depois a gente vai ver Na prática Porque aqui é muito teoria né? Você vai ter o Hero né? Hero Então Exemplos Que vai nas classes de animações Hero O Widget Que vai voar na tela De um local ao outro né? Define o Source do Hero né? De um destino ao outro Com uma rota né? Tá guiada Essa animação É um par De Hero Matching Tags tá? Wink Well É um outro que também acontece Quando o Clicar no Hero Wink Well On Tap É um método que constrói A navegação Colocada ali O Navigator O Navigator Gerencia o stack A pilha de rotas né? Colocando Pushing O Aqui já viu o Navigator bastante né? E o Route Especifica a páginas Também já vimos o Route bastante Standard Hero Animation Vamos lá Padrão é Animações padrões E Hero Especificamente uma rota Use o Material PageRoute O Cupertino PageRoute Para customizar essas páginas né? Então tem o Material Que é genérico né? E tem o Cupertino também Que é só para iPhone tá? Para iPhone as animações São um pouco diferentes do Android ainda tá? Então ele faz toda essa parte de controles né? Ele muda o tamanho da imagem No final da transição Fazendo tudo isso com o Size de Box E muda a localização da imagem Colocando ela em outra posição Aqui ó Códigos padrões De animação tá? Cada um dos seguintes exemplos Mudando o objeto De uma rota para outra Você vai ter o Hero Animation Que encapsula O código do Photo Hero Widget por exemplo Que vai animar uma transição E o Basic Hero Animation A gente vai ver aqui ó Isso daqui Que vai nos interessar bastante né? Então aqui basicamente é Vou falar assim que Voando objetos na tela Então vamos lá para o que interessa Hero Animation Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Esse eu quero começar pelo Basic tá? Então aqui a gente vai ter esse exemplo ó Hero Basic Hero Animation Então eu vou pegar o Main.dart Repara que ele não tá no Leap Especificamente Vou mostrar um detalhe para vocês Eles não colocaram no Leap tá? Colocaram outra coisa O Assets Quando você fala em Assets Ele indica você colocar as imagens E o JSON Tudo em Assets tá? E vários exemplos Eles colocam em Images tá? Seguindo um pouco o padrão HTML Então eu já encontrei muito Assets E muito Images tá? Isso ainda não achei um... Eu vou ver Layout A gente vai ver um guia de Layout Para ver qual é a recomendação oficial do Flutter Esse exemplo é Images tá? Poderia estar em Assets tá? Vamos lá Main.dart Inclusive esse daqui até o Main não tá no Lib né? Tá bem fora do local Então eu vou buscar o código RAW Tá? Eu vou colocar no lugar certo Esse daqui Eu acho que esse aqui foi o estagiário que fez Ou não foi, não sei Vamos lá ver aqui o que interessa Eu vou jogar para o meu emulador Tá? Main.re Vou dar uma olhada de dependência Tudo ele precisa ó Ele precisa só do Material tá? Então ele vai... Eu vou... A ideia eu já tô... Você sabe que eu tô lendo os aplicativos Tentando já mostrar pra você como debugar tudo tá? É... Como aqui esse emulador deu o erro da outra vez Enquanto eu vou lendo Eu vou fechar e abrir ele de novo tá? Porque essas animações parece que fica um pouco... É... O aplicativo fica um pouco perdido no final Eu acho né? Mas então eu tô fechando e abrindo de novo Vamos lá Ele vai usar o Material tá? É... Daí o que você vai fazer? Repare que aqui eu não tenho o Main inclusive Tá vendo? Acabou de... O Main não tá... É em cima Deve ter colocado embaixo Tá bem fora dos padrões esse exemplo tá? Tanto o Lib... O Main não tá no Lib Quanto o Images não tá no Asset Quanto o Run não tá aqui fácil Normalmente todos os outros exemplos O Run tava aqui né? Esse daqui deve estar embaixo Deve ter... Deve ser estagiário sei lá Ou uma pessoa muito avançada Sei lá... Cientista né? Vamos lá... Class Basic Hero Animation Então eu vou fazer o seguinte Eu vou começar pelo básico Cadê o meu Main? Eu não vou ler enquanto não achar meu Main tá? É... Por quê? Porque eu preciso... Aí ó... Tá aqui... Eu vou mudar esse exemplo Porque eu conheço de todos os outros exemplos até aqui tá? Inclusive o Main no Library no Lib Tá? Beleza... Então eu vou só fazer essa mudança Bom... Agora tá bonito Olha... Inclusive ele jogou um Run App Um monte de... É... Vamos ver... Porque ele... Tá vendo? Já é outro estilo de programação né? É... Eu indico usar o Main no início lá em cima É... E vai colocando as outras coisas É... No começo você vê o Main lá embaixo Depois todo mundo usa em cima Então... Eu recomendo em cima pelo menos até o momento Então... Void Main Run App Material App Home Basic Tá vendo? Ele vai chamar... É... Como o Home do Material um Basic Hero Animation Também não tem o title Não tem nada É... Basic Hero Animation Daí ele entra... É o Stateless Ok? Apesar de ele estar fazendo animação na tela É o Stateless Tá? Ele vai fazer um Build Scaffold App Bar Basic Hero Animation E... Ele vai... É... É... Ilota 5 진짜 E... Tá... Então esse Win... Conexion ... vamos fazer o seguinte, eu vou pegar do site original a imagem e vou mostrar pra vocês porque eu vou mostrar como fazer isso, eu vou no images dele e vou pegar essa imagem dele o download, está aqui, essa imagem aqui, flippers, salvar a imagem e vou importar, então eu estou salvando no meu downloads eu vou salvar a imagem, eu vou salvar até no desktop pra ficar mais fácil pra gente pegar eu vou jogar só no desktop, meu desktop, salvei, pronto, eu já tenho uma imagem aqui na minha tela do desktop agora o que eu vou fazer, quando você tem uma imagem que importar para um projeto, você faz da seguinte forma você arrasta ela para o seu images ou para o seu assets, está aqui, flip, o que eu vou fazer, está no images meu também então eu vou arrastar para o dentro do projeto de flutter, quando você arrasta, desculpa, arrastei errado eu vou cancelar, não quero importar não, eu quero importar no images, eu arrasto o images aqui, arrastei, vai lá, deixa ele achar que é um images aí, já sabe o que é aqui, eu quero aqui deixa de novo, vamos lá, de novo, e arrastar images, aí solta ele vai falar, você quer colocar no projeto, ele já coloca, tá, no projeto daí o pubspect, que você quer usar, você tem que usar o pubspect, daí você vem no pubspect o meu está em images genérico, todo diretório, então ele já sabe o que tem lá, tá, beleza? então eu vou parar e vou dar de novo e vou mostrar o emulador para vocês, tá, aí a partir desse momento, você reparou que eu arrastei e ele saiu, a imagem não está mais aqui, né realmente ele pegou para ele, não copiei, eu arrastei mesmo, né ok, então a partir daqui, no meu images tem 20 imagens já dos exemplos anteriores, ó o flipper alpha está aqui, eu posso até clicar nele e ver a imagem, tá vendo, está aqui, ó a imagem está, dá para eu ver, ela é transparente, é um png transparente e o pubspect já está configurado, então ele vai rodar, olha o exemplo, rapidão, hein já vai estar na tela, na tela, na tela aí, olha o exemplo que ele está dando, usando essa imagem, tá normalmente, às vezes, quando você põe alguma coisa nova, compila assim, demora um pouquinho para ele, para ele, às vezes não aparece na primeira compilação, já viu coisas assim porque são até de build, né, às vezes está em hotkey reload, já vi coisas assim mas vamos lá, aí ó, basic hero animation, ali, olha que legal tá, ele fez, ele está construindo tá, basic hero animation, vamos ver, ele renderizando, ali ó então, primeira coisa, o que ele fez aqui, ele colocou um um scaffold, né, com flippers animation, vamos ver se o interagir com o interagir com a tela, o que que ele tem é basic hero animation, o que que ele tem é basic hero animation, o inkwell, untap, então é untap mesmo, eu encostei na tela ele deve fazer alguma coisa, ó, untap, chave tá, o que que ele, é, flippers page eu quero, é, ver como interagir com essa tela, vamos ver se ele demora um pouquinho, mas o que que ele fez, ele escreve, animation, body, center, um inkwell, untap, navigator, push, tá, material, push, roll, ele não tem nada, na verdade, esse inkwell, vamos dar uma olhada no elemento inkwell, porque ele não renderizou nada até o momento, né, estamos na guarda aqui tá bom que a gente já faz um debug vamos ver, flutter, inkwell inkwell, a gente não viu ainda, tá, a, a classe inteira dela, inkwell, tá, porque aqui ó não tem nada, inkwell é uma área retangular que corresponde ao toque, tá, então ó, tá vendo, tem exatamente isso, ó a variante do inkwell é o ink response, tá bom, então vamos lá voltar pra nossa, pra nossa classe aqui ó, inkwell, vamos ver o emulador aqui, o emulador, né Android Studio e o emulador só pra carregar o emulador aqui pra gente ver, porque, aqui ó, inkwell é uma área, eu quero, eu quero, untap, esse exemplo aqui ó, o inkwell é um tap, navigator.push, mas o untap, ele não tá, é, não tá resolvendo com, ó, aqui, mas o untap, ele não tá, é, apertar mais, vamos ver, é, esse exemplo aqui também não tá muito um, pelo no emulador, ele não tá pegando um tap, tá vendo, deixa eu ver se o emulador tá legal ó, vou fechar, eu vou rodar de novo, é, o emulador tá bom, tá respondendo sim ó, vou rodar de novo, tá, esse untap dele não tá legal nesse exemplo não, porque fez uma área, mas, estranho, esse, esse exemplo dele não tá bom não, depois a gente vai ter que refazer, pelo menos trocar esse, esse, esse elemento, pra chamar o outro, porque tá, não tá tão fácil ó, image flipper alpha, tá ó, tá aqui ó, class hello flippers, image assets, tudo bem, mas, é, aqui ó, peraí, tá intensinho ó, eu acho que é, como eu te falei, é, a gente acabou de colocar a imagem, às vezes ele se perde um pouco no pacote, tá, vou mandar ele rodar de novo, talvez já apareça, a imagem ali, isso eu já senti um pouquinho na, rodando no emulador, às vezes quando você, é, coloca uma imagem nova, ele não, não renderiza na hora, ele demora um pouquinho, fazer do zero, talvez a gente faça uma, uma compilação completa dele, pra ele jogar no pacote novamente, daqui a pouco a gente deve, deve aparecer sim uma, porque ele tá mandando, tá vendo, flippers ali ó, ele tem um, um hero flipper, tá vendo, ele tá falando assim, é, aqui ó, material page route, scaffold ó, body, ele tem um, 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 flipper aqui ó, tá, não, on tap, né, on tap, navigator, blá 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 blá, é esse on tap, beleza, daí ele dá um, um navigator push numa segunda rota, mas o que tá acontecendo, é que ele não tá, é, será que eu consigo colocar, deixa eu ver se já tem um child nela, deixa eu ver, qualquer coisa a gente coloca um teste aqui, pra gente ver melhor ó, é, tem um child ó, main route flippers, image tag, image ponto flipper, então já tem um child hero aqui, main route, tá vendo, ele deveria colocar pelo menos um, um flipper ali na tela né, flippers alpha, tá aqui tudo aqui, vou esperar porque, é, vou compilar de novo, acho que vai resolver esse caso, se você importar uma imagem não aparecer na hora, pode ser que você precisa fazer um, recopilar de novo tá, é, porque eu acho que ele deu um hot reload, no hot reload não tinha, no pacote dele ainda, a flippers tá, que eu tinha importado, acabei de importar no pacote, é normal ainda, porque tá ainda em Thevel né, então é um, talvez é um detalhezinho aí, pra, pra atualizar quando importar, fazer algum flag, alguma coisa aqui, mano, vamos esperar, já rodando, deixa eu ver, tá rodando, vamos rodar, novamente, rodar novamente ó, syncing device, vamos só aguardar ele rodar novamente, aí ó, restart application, vamos lá, restart o aplicativo, aguardando o emulador, tá, é pra aparecer pelo menos o flipper ali ó, porque ele tá usando, tá vendo ó, images assets, images flippers alpha, flippers alpha.png, eu tenho a imagem, ele não mostrou porque são, só de pacote mesmo tá, então vamos aguardar, porque daí a gente consegue clicar né, que tem algum lugar pra clicar, só que não sei onde que é, porque não tem a, eu não tenho nada na tela ainda né, vamos aguardar a gente já vê, isso, legal né, tamo vendo outros exemplos usando, here come, ah, vou esperar aqui, vou ficar, enquanto eu esperar, vou tocar um violão de novo, que não tem demo, 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 full fighters, here comes my hero, e nada, não viro, vem hero logo, lá vem o hero, que não aparece na tela ainda, vamos lá hero, estou esperando aqui tá, ele compilar, brincando, mas vamos lá, esperando ele, ele compilar aí, tá, ó, restart the application, tanto, e só esperando, eu acho, eu acho, que, em alguns casos, eu vou fazer, o que eu fiz no outro vídeo, eu vou parar o emulador, restartar, porque eu senti isso, quando começa a usar animação, ainda tem alguma coisa, que dá pra melhorar, porque, eu senti que o emulador, fica um pouco, perdido, quando você dá restarting, onde usa animação, talvez até por questão de, ser mais complexo, o emulador dá uma, agora, por exemplo, o emulador, não tá respondendo legal, tá vendo, ó, mesmo fechando ele, tá demorando ele, pra, pra fechar, então, vou fazer isso, agora, tá, vou deixar rolando, vamos ver o que tá acontecendo, porque, como é coisa nova, a gente tá homologando também, vamos lá, de novo, vamos lá, de novo, tu usa vdmanager, ok, você starta o seu emulador, se você quiser deixar o emulador mais rápido, tem um vídeo, eu vou tentar colocar depois em card, depois eu tenho que assistir tudo, colocar nos cards, tá, que normalmente não deve ter aí, pra você agora, porque quando tá subindo, não dá tempo de, de colocar todos os cards, mas depois eu vou revisar todos os cards, certinho todos os vídeos, amarrar tudo, pra ficar melhor, então, assim que terminar o módulo básico, né, depois a gente vai fazer um, um dia a dia de Flutter, se você tá inscrito no canal, a gente vai abrir programação ao vivo, e vai programando juntos, fazendo, usando todo o conceito, né, e daí você vai evoluindo juntos aí, em Flutter, tá, pessoal de games, dá pra fazer muita coisa legal aí, já dá pra fazer, então, estamos lá, estamos restartando o emulador, e agora, depois eu vou rodar novamente, do zero, que a gente vai ver esse flipper, na tela, tá, acredito que seja só isso, como eu importei uma imagem, ele não conseguiu renderizar ainda, porque o pack, o pacote que tinha, não tinha imagem ainda, depois, agora com o emulador novo, restartando do zero, a gente consegue, aqui ó, mostrar uma coisa que eu não mostrei ainda, tem muita coisa que eu não mostrei, por exemplo, você vem aqui, no run, do Android Studio, você vai ter o run, debug, profile, run, tá vendo aqui, record, edit, e no build, você vai ter o analisador na APK, e você pode fazer um rebuild na aplicação, tá, refactor, por exemplo, você pode renomear classes, um monte de coisa pra sua aplicação, tá, e code, override methods, navigate, class, tem tudo aqui, do Android mesmo, você já conhece o Android Studio, né, no caso aqui, o que eu vou fazer, eu vou dar um run, novamente, total, tá, eu quero, já tá, tá parado, né, já tá com o emulador, quando ele starta o emulador, ele já coloca aqui, ele já sabe que o emulador tá, tá live, né, e aqui é pra selecionar, depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Android Studio com Flutter, tá, mostrando cada elemento, cada, a gente já tá usando no dia a dia, mas eu vou fazer um vídeo próprio, só pra você otimizar seu, seu dia, seu dia aí mesmo, né, então vamos lá, ele tá rodando ali, é, tá, lost connection to device, tá, tudo bem, aí ele já sabe, vamos de novo, agora do zero, agora ele já achou o device, vamos lá, do zero pra fazer esse ponto, inicializando, tá, agora ele já tá compilando pro Android, e resolvendo as dependências com o Android, agora sim, agora vai, here comes my hero, vamos lá, eu quero mostrar pra vocês essa animação com o hero, que é bem legal, porque isso daqui é simples de fazer, você vê que é bem simples, né, e você pode, por exemplo, já deixar seu aplicativo com pouca linha de código, ó, você nem precisou de nada, só material já tem isso, né, você pode fazer coisas bem avançadas, é bem legal, tá, então o que ele fez, ele, o hero tem um tag dele, tá vendo, e tem um child, o child sized box, onde ele vai, né, e o que vai acontecer com ele, então ele já faz toda, tudo que precisa, nesse ponto, agora vai, tá, tá, tá building instalando já o aplicativo novo, agora vai aparecer na tela, tá, é legal que você, tá vendo um caso real, que ainda tá em versão 1.5, flutter, nas próximas versões, e são detalhe, 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 que alguém vai, possivelmente vai ser arrumado, aí ó, vamos ver se aparece, quando aparece a barriga em cima, já aparece o flipper, na teoria, vamos lá, vamos ver se aparece aquela imagem do flipper, tadam, 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 tá carregando, tá normal, é porque emulador, né, emulador a gente tem que, tem um tempinho de resposta do emulador, vamos lá, flippers animation hero, isso é legal, hein, o hero, as outros tipos de animação, se você não faz, é, se você, aí, pronto, basic hero, aí, pronto, conseguimos, legal, né, legal esse exemplo que a gente está vendo, é um exemplo prático, importou, muitas vezes ele não pega na hora, ainda, tá, é porque é a versão 1.5, ó, cliquei na isso, olha que legal, vamos ver, agora eu vou dar um tap, né, tô, 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 tô clicando sobre o, eu não sei se um tap eu consigo replicar com o mouse, porque é emulador, vamos ver, acredita que sim, vamos ver, ó, eu tô, aí ó, tá ok, ele foi pra uma outra página, tá, e, inclusive, ó, no hero, no body container, ele mudou, agora eu vou clicar novamente, tem um tap aqui, ó, vamos ver, eu, não, não tem ainda pra voltar, mas tem pra voltar, ó, voltando, tá, ele, ó, vamos de novo, vai, basic hero animation, cliquei nele, ó, ele fez uma animação e voltou, olha que legal, isso pra seu aplicativo, hein, legal, hein, o que que a gente tem, vamos dar um debug, a gente já tá rodando, agora a gente vai debugar mais esse script, ó, material, beleza, tranquilo, run app, material basic hero animation, basic hero animation, isso que é foda, tranquilão, um inkwell, tá, um inkwell, é uma área retangular, que o untap dele, o inkwell, o que que ele tá definindo, é que tá bem invertido esse código do, pelo menos o que eu vinha no, normalmente eu via assim, só pra explicar, os códigos anteriores, eu lia isso, mais ou menos assim, ó, tá, é, é questão do estilo do programador, é um outro estilo mesmo, tá, tá bem invertido, eu uso a posição das coisas, não tá no libium, e tal, ó, eu lia isso assim, ó, child hero flippers, tá, o tag dele, image asset, flippers alpha, ok, eu poderia, por exemplo, fazer assim, width, 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 que isso aqui tem que estar no hero, né, width 100, a condição do, no próprio hero, é, aqui eu tenho que dar uma olhada depois a definição pra Il obese. Bom, vai aqui, eu tenho images alpha, tá, deixa eu compilar pra não conhecer aqui, images alpha, tá, depois que ele faz um TAP, então é, aqui a gente deve estar vendo um evento, um TAP, né, ele vai á, navigator.push, então ele vai criar, uma, uma, uma nova janela, né, E você poderia depois encapsular numa classe E fazer outras coisas, tá? Então ele vai em Material Page Routed, Builder Beleza, Scaffold, de Flipper Space A página do Flippers, né? Com Paging aqui, tá? Um alinhamento Top Left, é onde ele vai estar lá em cima No cantinho, tá? E o Color Light Blue, Ascent, tá? Tá vendo que ele mudou, inclusive A cor da tela? Não precisa mudar a cor, né? Mas ele mudou Se ele quisesse outra cor, mudaria aqui Daí ele vai ter um Hero Tag, Flipper, Child E ele vai colocar o tamanho dele, ó Size de Box, 100, ok? Então é isso que faltou, na verdade No meu caso, é colocar um Size de Box Vamos fazer? Vamos fazer aqui, ó Já faz agora, então o que a gente vai fazer? Esse aqui é legal, né? A gente já coloca Um Size de Box aqui, Size de Box Tá? E o Image Dentro dele, né? A gente quer Esse Assets aqui, ó Fechando aqui, tá? Size de Box E aqui a gente pode passar, ó O Width dele é 300 Ah, 200, tá? Então agora A gente, é Size de Box Não, Size de Box Image de Ponto Asset É isso que faltou no outro, tá? Size de Box Width, 2.100, é 0, 100.0, tá? Então Size de Box Enter Aqui, ó Width, 2.100.0, vírgula Image de Asset, tá? Então é isso que nos interessa aqui Vou acertar a posição Pra ficar bonitão Aí, boa Vamos lá Size de Box Só ver certinho Vou colocar Width, ponto Size de Box Tamanho Child, tá? Esse aqui tem que ser o Child Do Size de Box, tá? Beleza? Aí voou e vamos embora, então Agora vai, tá? Então a gente falou assim De eu quero começar com 100 No meio da tela Tá No Flipper ali No Child No Center, tá vendo? Porque tá descentralizado mesmo O Win que é o El E daí Eu não vou mudar a imagem dele Eu vou mudar 100 Vai de 100 pra 100 Só pra gente testar Vai ficar menorzinho, tá vendo? Olha que legal Agora o Non-Tap Ele só vai mudar de posição Tá vendo? Depois a gente vai aumentar isso pra 600, por exemplo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo Só sobre o tamanho de telas Olha que legal E voltou, ó Mudou a cor da tela E voltou Ele animou, na verdade Agora o que eu quero fazer Eu quero colocar 600 Talvez estoure o tamanho, tá? Dependendo do emulador Então Eu posso Inclusive Não colocar Center Colocar em qualquer posição Que eu quiser, tá? O Center Ele vai fazer um centro XY, tá? Vertical e horizontal No centro da tela Olha que legal O tamanho ali Eu quero mudar o tamanho Agora eu coloquei Bem grande Olha o tamanho que ficou, né? Vamos ver Agora dá pra ver mais o Hero Animation OnTap, né? Deixa eu só ele carregar Tá? Ele já vai fazer animação Ali, ó OnTap E voltar Tá? É que é o emulador, né? O emulador não vai te dar Tanta precisão Que você precisa Mas tá aqui, ó Basic Hero Animation Tá? Você pode brincar à vontade Depois a gente vai ver Eu quero controlar um pouco mais A velocidade de animação do Hero, tá? Mas aqui eu acho que esse exemplo Tá bem claro pra todo mundo Vamos revisar Ele pega o Material RunApp, beleza? Basic Hero Animation Aqui ele cria um centro Uma imagem no centro E um tap O que ele faz? Ele aplica um Hero, né? Hero pra Hero, né? Ele cria Na verdade o que ele faz? Ele dá um push no Navigator, né? Criando uma nova tela E nessa nova tela Ele já dá um no Hero Aqui um child Pra um novo Hero E daí automaticamente O Hero Se comunica com outro Hero E faz os heróis Aí, legal? Então é isso Hero Animation Daí A gente já viu esse Basic, né? E tem o Radio Vou ver esse outro exemplo também Que vale a pena a gente já dar uma olhada Que é o exemplo Radial de animação Deixa eu só fechar esse e esse Deixa eu fazer um vídeo só Já vê tudo de Hero, tá? Exemplo Radial de animação Tá? Como ele funciona? Mesmo exemplo, tá? Deve ser bem parecido Você vem aqui Você pega esse código RAW Aqui, tá? Facilita a sua vida E eu já te dou o código mastigadinho aqui Vamos jogar no emulador Dependências, todos ok Aqui, todos ok E vamos pro que interessa, né? Ali, ó Vamos rodar A gente já vê na prática O que ele fez aqui? Enquanto a gente lê A gente já roda, tá? Ele vai usar o DirtMath Material Scheduler Tá? Como Time Delation, tá? É, delação do tempo Então ele vai Tem o Stateless Widget Photo Vai passar uma foto pra ele, tá? Mas aqui eu vou reescrever Como eu fiz no outro, tá? Com o main perto ali, tá? Tá muito longe esse main pra mim Tá? A gente vai ver que é de estilo O que é recomendado, tá? Eu vou seguir nos exemplos anteriores Tá? Aqui ele vai ter um Radio Spancial Demo, tá? Então eu vou jogar isso aqui próximo também, ó Radio É esse cara que interessa pra gente É o Stateless, tá? O que ele vai fazer? Ele vai ter um Radial Um Child aqui Um Clip Rect Isso aqui eu vou postar mais rápido, tá? Não vou entrar muito em detalhes Porque vai entrar muito em cálculo aqui E daí a gente vai ficar muito preso no vídeo E não é nem relevante nesse ponto Aqui vai ter uma expansão Que ele vai ter um raio mínimo de 32 E um raio máximo de 128, tá? Um raio de um círculo, né? E uma opacidade Tem duas coisas sendo animadas Tanto o raio mínimo e máximo E uma opacidade Ele vai fazer um triângulo entre essas posições, né? E aqui aplicar esses parâmetros Variação Vezes dois, né? Então o raio máximo vezes dois Vai mudar o tamanho do clipe ali E vai executar a animação Vamos ver? Aqui, ó É um exemplo aqui Deve ser uma interação no círculo Ele vem Aqui não tem as imagens ainda desse exemplo Então eu vou trocar as imagens A cadeira, tá vendo? Então eu vou pegar as imagens Mesmo exemplo que a gente fez A gente vai ficar um pouco mais longo Mas a gente já vê tudo de animação Então eu vou voltar aqui, ó Vou pegar as imagens que faltaram Cadeira, essas coisas E vou importar essas imagens aqui pra dentro Então aqui, ó A gente vai voltar aqui E vou pegar as imagens que faltaram Pra gente continuar, né? Imagens aqui, tá? Basicamente é download Então o que eu vou fazer, ó Vamos lá Imagem 1, imagem 2, imagem 3 Deixa eu abrir no mesmo lugar Pra ficar mais... Mas de 1, 2 e 3 A gente vai dando download E vai importar pelos projetos, né? Tá? Então é legal isso A gente já tá vendo como até reaproveitar exemplos Ó, esse é a bola Ó que bola bonita A gente tá vendo aqui como... Eu vou salvar tudo desktop, tá? Pra ficar mais fácil de importar É legal o que a gente tá vendo Como você poder aproveitar Códigos prontos na web Também no Flutter, né? Então é uma estratégia É você buscar também Às vezes você tem que resolver Uma coisa muito complexa Tem exemplos de layout Tem exemplos de códigos prontos Mas pra fazer isso Você tem que estar no nível já Porque a gente tá hoje, né? Bem avançado Então se você é novo aí Não esquece Dá uma olhada na playlist Você vai chegar aqui brincando, tá? Isso aqui vai ser muito fácil Pra você depois da playlist Se você fizer os vídeos da playlist, tá? Se não, é muita teoria E é uma teoria que vai exigir Então quanto mais você conseguir assistir vídeos Aí, tá importando, tá? O que eu vou falar? Eu vou parar o exemplo anterior Dar um terminate mesmo, tá? E como já tá tudo no meu pubspect Vou mostrar pra vocês, né? Quem não viu ainda Tudo, sempre que você adiciona alguma coisa Tem que ser setado no pubspect Tá vendo? Tá o meu diretório images inteiro Colocando o anti-brackets ali Você coloca o images inteiro Como já tá tudo tudo Nem vou me preocupar com dependência Que nem tem dependência Aqui é só o DartMath E o Material e o Scheduler Na verdade, o pub Eu vou ter que buscar o Scheduler Então Ele já deve Deixa eu ver se ele já fez Já deve ter feito o pub get, tá? Que no Flutter já vem o Scheduler pronto, tá? Nesse caso E só vai mostrar o time delay Só isso que eu vou precisar Do Scheduler, tá? Ok? Perfeito? Daí você pode, quando você importa alguma coisa Você pode importar com nomes específicos, tá? Você vai ver isso depois Você pode importar em uma library E nomear ela com algum nome seu específico, tá? No caso, o show Ele só vai importar o que eu preciso Que é o time delay Vamos lá Vamos lá Aqui direto O que nos interessa Aí Vamos lá Aqui o emulador Tá? Vamos rodar E ver esse exemplo Agora Acho que ele já vai carregar as imagens Acredito que sim Porque a gente parou tudo Fez ele Fazer o pacote todo Se faltar a imagem Fecha o emulador Dá o restart Tudo E ele já carrega, tá? Esse exemplo que ele vai fazer Ele vai mostrar as imagens embaixo E quando você clica na imagem Ele vai usando o hero Fazer uma Uma Ó Então vamos debugar isso Enquanto a gente roda Tá vendo? Deve aparecer agora as imagens, tá? Por isso ela tá tudo configurada pra isso Aqui, ó Ele vai vindo Ele vai fazer um build contest Aqui, tá vendo? Esse aqui, ó É o cara que startam, né? O build dela Ele vai criar três imagens embaixo Uma cadeira Outra binóculos E outro beatball, tá? Já com uma Escrito chair Binóculos E beatball Ó Ainda Aí, carregou Ainda bem Quando clica nela, ó Tá vendo? Vai ter um tap Aqui, ó App bar Tá paid inside role Tá children aqui, ok? Então o que ele tá fazendo? Build hero Ele fez esse build hero Build hero O que que é o build hero? Ele vai construir, ó Build hero Ele vai colocar um raio Vezes dois E tal Tamanho máximo e mínimo E vai dar um radio expansion Que é uma coisinha nova, tá? Ou um tap O que ele vai fazer? Um tap Ele vai dar um navigator.push Ele vai criar uma tela na frente, tá? Com page builder.push Aquilo que a gente já sabe, né? E a opacidade Ele vai variar a opacidade E colocar um build page Passando o contexto E a imagem Olha que legal Aqui deve ter o build page Aqui pra cima Vamos lá Vamos ver Aqui, ó Build page O build page Ele vai criar um card A gente já conhece o elemento, né? Com os eixos, tamanhos Que ele quer E colocar a foto e a imagem Olha que legal Então, se você tá vendendo um produto Quer comprar minha cadeira? Clica na cadeira Daí, ó Vamos ver Clicando na cadeira O que acontece? A gente vai ver agora Esse é um tap Aí, ó Olha que legal Ele criou um card, né? Bonital, hein? Daí que ele fez aqui, ó Nesse caso específico, ó Ele fez Eu quero saber como voltar Um tap Navigator.pop Se eu relar nela Ela volta Legal, hein? Já deu pra entender isso daqui Imagina Você pode fazer um aplicativo Que tem os seus amigos Clica e aparece um amigo Manda mensagem, ó Um tap no emulador Eu senti que ele é meio lento ainda Vamos ver a bola Encostando Olha, parece Aquelas cartas infantis, ó Beatball Ó, legal isso, hein? Interessante Imagina você fazer um aplicativo Você quer ver mais detalhes Você clica Ó, é outro nível, né? Já tá Já estamos no nível Avançado Hero Ah, adorei Adorei Realmente adorei Então, acho que assim Nesses exemplos A gente viu bastante Sobre o Hero, tá? Tudo que precisava Tem um terceiro exemplo Hero Animation Basic Hero, tá? Acho que é isso Que importa pra gente Falar um pouquinho Da Hero Class Custo Foto Hero Mantém O imagem Do Hero Específico Aqui ele vai Dar uma olhada Como trabalha o material E falar um pouquinho Sobre isso Mas acho que não é Animação da Hero Você pode, por exemplo Nesse Time Delation Mudar a animação Também da Hero Mas acho que aqui Não vale a pena A gente já viu O Hero Radial Que nesse ponto Como ele fez Tem uma posição inicial Posição inicial E tem o S 2 vezes o raio Dividido por rex quadrado Ele expande Na verdade O raio E com isso Faz um novo cálculo Do círculo Então aqui está Os exemplos mais Acho que não vale a pena Entrar muito Muito, muito, muito Nesses detalhes Nesse vídeo Porque aqui Tem tudo documentado Eu queria mostrar Mesmo pra vocês A coisa acontecendo Aqui Basicamente o resto É Cálculo de círculo Cálculo matemático De expansão Do SPR E vai por aí Espero que tenha gostado Acho que a gente cobriu bem A parte de animações Com o Hero Em Flutter Hero é a forma Mais prática De você trabalhar Com objetos Do cotidiano Abrir uma janela Fechar uma janela Mostrar uma foto O resto A animação mais complexa Acho que é pra jogo Acho que você pararia Dessa forma Pra facilitar Meio em sua vida Pra você ficar mais Tranquilo em relação Tchau Obrigado O próximo vídeo Chegando Não esquece Clica no botão inscreva-se Clica no seu sininho Deixa like Manda pros seus amigos Não esquece Tem uma playlist aqui Se você achou Muito rápido agora Volta na playlist Que a gente vai Tá acelerando Agora tá ficando mais fácil Tudo né Porque a base Que a gente tem É bem legal Não sei nem quantas Centenas de vídeos Já tem Sobre Flutter Aqui no canal Mas a gente tá vendo Item por item Toda a documentação Do Flutter Pra te dar uma base Sólida Maior comunidade Flutter do Brasil Vai ser no Brasil E estamos saindo na frente Tá Legal Tá saindo O Google Não tá trabalhando A gente tá vendo Muitos exemplos Muita coisa E vai fortalecendo Tá Tamos Basicamente quase vimos Todo o site do Flutter Já dá pra criar Uma aplicação já Tá Ainda falta a interação Com o Web Tá A parte de notificações A parte de formulários Tudo isso vai vir nos próximos vídeos Aí tá Valeu o like Obrigado Animações em Heroes Tudo aí É o quinto vídeo De animação Em Flutter Tá E até Bem-vindo O próximo vídeo Chegando Fique ligado Fique antenado Depois a gente vai pro PHP Python Outras linguagens Tá Tchau Tchau Tchau